Mas, bom, dado que nós obtivemos aqui, então, a nossa função de partição para um gás de partículas interagentes com interações fracas, e é até visível isso, porque ela só é a nossa função de partição. Se você for analisar essa expressão do quê? Ela é exatamente a função de partição do gás ideal somado com uma pequena correção. Enfim, dado que nós temos a função de partição em mãos, vamos calcular agora o limite termodinâmico. Vamos ver como é que você introduzir interações nas partículas, mesmo que interações fracas, como é que isso modifica a principal equação, PV igual a NKT para gases ideais. Para poder pegar o limite termodinâmico, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular a energia livre de Helmholtz por partícula, que é calculada como sendo o quê? Como sendo o limite de N indo para infinito, V indo para infinito, de forma que V sobre N é V constante de menos 1 sobre β LN de Z sobre N. E aqui, já colocando um adendo, percebam que eu usei o F, tanto para a energia livre de Helmholtz por partícula, quanto para essa função que simboliza a interação entre as partículas. Para não confundir, quando eu falo a pressão de energia livre de Helmholtz, eu vou colocar aqui essa dependência T e V, e na da interação eu vou colocar a dependência R. Então, pela dependência vai ficar bem claro qual é a função que eu estou me referindo, não vai dar confusão não. Então, vamos calcular aqui quanto é que vai ser o nosso 1 sobre N, 1 sobre N, LN de Z, para a gente poder ver como é que vai ser essas correções. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso Z tem 1 sobre N fatorial. Então, primeiro, 1 sobre N. Aqui vai aparecer um LN de N fatorial elevado a menos 1, que é a mesma coisa que menos LN de N fatorial. Levando em conta que nós estamos calculando no limite termodinâmico, o N é muito grande, Então, esse cara daqui é a aproximação de Stirling, N LN de N menos N, invertendo o sinal porque é 1 sobre N fatorial. Agora, mais LN dessa primeira parcela daqui, aqui vai ficar 3... Opa, aqui também... Ah, não, está certo. Aqui vai ficar... Já ia falar que estava faltando beta, mas é porque eu primeiro estou calculando o 1 sobre N e LN de Z, eu não coloquei o beta. Ok? Então, 3N sobre 2 LN de 2πN sobre beta e agora mais LN do QN. Olha só, se vocês forem ver o QN, ele é V elevado a N e esse cara todo. Ok? Então, primeiro, fazendo aqui o log do produto, é a soma dos logs, então aqui vai ficar um N LN de V. Agora vai ficar um LN de 1 mais N que multiplica N menos 1, aqui tem um 2π na frente, dividido por V. Ok? E aqui vai aparecer aquela integral. Integral R2, F de R, D, R. Então, este cara daqui vai ser a nossa... A primeira parte para a gente poder fazer o limite termodinâmico. Aqui eu não precisava ficar mendigando espaço. Deixa eu só escrever este cara daqui de uma maneira um pouco melhor. O 2π não precisa ficar apertadinho aqui, não. Então, este aqui é a nossa função de partição. Pois bem, agora olha só. Este nosso cara daqui, esta nossa integral, a gente sabe que ela é uma integral pequena. Ok? Pequena por quê? Porque a gente está supondo uma interação pequena. Então, se a gente está pegando uma interação bem pequenininha, pensando que quando não tem interação, este termo daqui zera, porque aí vira o gás ideal, a gente tem aqui o LN de 1 mais uma coisa pequena. E a gente sabe que LN de 1 mais x, quando este x é muito pequeno, que é o nosso caso, este cara daqui é aproximadamente igual a x. Então, este nosso log pode ser escrito somente como seno 2πn que multiplica n menos 1, dividido por v integral de r², f de r dr. Mas aí você poderia, de uma forma bem justa, bem genuína, fazer a seguinte pergunta. Felipe, mas este cara daqui, ele não é pequeno. Você não pode falar que este cara é pequeno para você usar esta aproximação. Porque olha só, a gente vai pegar o limite de n indo para infinito, n e v indo para infinito, de forma que v sobre n é constante. Aí olha só, quem que aparece aqui? v sobre n. Então, eu posso reescrever este nosso caso daqui, como sendo n menos 1, que é como sendo n menos 1, dividido por vzinho, que é constante. Este cara daqui, olha só, a gente não vai pegar o limite termodinâmico? O n vai para infinito. Então, aqui não tem 1 mais uma coisa pequena, é 1 mais uma coisa grande. Afinal de contas, este n está indo para infinito. Então, por que você pode chegar e falar que usar a aproximação de LN de 1 mais uma coisa pequena, como sendo aproximadamente a coisa pequena? E aqui, é porque a gente tem que tomar um cuidado com a ordem que as contas são feitas. Como é que é feito o limite termodinâmico? Calcule a sua função de partição, tire o logaritmo dela, divida por n, multiplique por menos 1 sobre beta, depois pegue este resultado e tome o limite com n indo para infinito, v indo para infinito, v sobre n igual a vzinho, ok? Aqui, no caso, tem uma diferença brutal da ordem que você faz as coisas. E percebam, o que eu estou calculando aqui é 1 sobre n, LN de z, ok? Algumas vezes, você pode já escrever a sua expressão já escrevendo algumas coisas do limite. Por exemplo, eu fiz isso aqui. Aqui, eu já usei a aproximação de Stirling. Mas por quê? Porque essa primeira parcela daqui, se eu escrevesse ela como sendo menos LN de n fatorial e só deixasse para tirar o limite depois, ia dar a mesma. Nesse caso daqui do n fatorial, tanto faz se eu tiro o limite agora, enquanto eu estou escrevendo LN de z, ou se eu deixo para tirar ele no final. O resultado não importa. Tem algumas situações que você inverte a ordem. Se você vai tirar o limite antes ou depois, tanto faz. Agora, em outras situações, não. Tem algumas situações que a ordem com que você faz as coisas, matematicamente, muda drasticamente o resultado. E a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Para calcular o limite, eu tenho que calcular o limite dessa expressão. Então, primeiro, eu estou calculando essa expressão. Então, no ponto de vista matemático estrito, quando a gente escreve 1 sobre n, LN de z, ao pé da letra, eu estou escrevendo as coisas sem estar no limite termodinâmico para depois tomar o limite. Nessa situação, perceba, por mais que eu tenha n menos 1, eu não estou no limite termodinâmico. Primeiro, eu estou escrevendo LN de z. Então, esse n é um valor qualquer, é uma constante. Ele não está indo para infinito. A única coisa que eu consigo garantir antes do limite termodinâmico é que na expressão de 1 sobre n, LN da função de partição, essa parcela lá é uma parcela pequena. Porque aqui eu tenho uma constante, que é simplesmente uma constante qualquer, vezes um valor que eu sei que é pequeno, porque a interação é pequena por hipótese. Como antes do limite termodinâmico isso é um valor pequeno, aí eu posso falar que o LN disso, de 1 mais uma coisa pequena, é aproximadamente a coisa pequena. Se eu mudasse a ordem, o resultado mudaria drasticamente. Porque, olha só, se eu fizesse o limite termodinâmico agora, esse cara daqui ia ser praticamente igual a n, porque n menos 1, com n para infinito, vai virar n. Logaritmo de 1 mais uma coisa muito grande, porque ele está indo para o infinito, LN da coisa é muito grande. Agora, 1 sobre n de LN proporcional a n, esse cara vai para zero. Por quê? Porque o logaritmo cresce mais devagar do que uma função linear. Então, significaria que essa nossa parcela, que simboliza a interação, ela ia sumir do nosso limite termodinâmico. Então, sempre tome bastante cuidado com a ordem que você está tomando o limite. Você sempre tem que fazer na ordem certinha, porque senão você pode perder informação ou acabar encontrando divergências que não acontecem, que só apareceram porque você fez na ordem incorreta. Então, enfim, a partir disso daqui, eu já vou fazer algumas junções. Então, olha só. Primeiro, NLN de V com menos NLN de N. Eu vou juntar esses dois termos e aqui vai ficar LN de Vzinho. Porque é sempre estratégico, é sempre relevante, na verdade, é necessário a gente escrever em termos das densidades. Mesma coisa que eu vou fazer aqui, aqui vai aparecer o Vzinho. Então, aqui Vzinho, N menos 1. Vzinho. Aqui. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa a fazer. Por enquanto, não. Aí, além disso, olha só. Deixa eu escrever por partes. Eu não estou ficando afobado. Então, 1 sobre N, LN de Z, vai ser igual a quê? Eu já vou colocar o N multiplicando. Ok? Então, aqui vai ficar. Esse N com esse N vai dar 1 mais 3 meios de LN de 2π Mzinho beta. Somente. O N corta aqui. Mais N LN de Vzinho, que é esse termo daqui. Agora, mais 2π. Esse N menos 1 no limite vai ficar N, que vai cortar com esse N daqui. Vocês verem como é que fez bastante diferença a ordem do limite. E vai ficar somente 1 sobre Vzinho. Ok? E agora aquela integral. Integral de R², F de R, DR. Ok? Isso aqui já pensando no limite agora, termodinâmico multiplicando com o N. Ok? E, bom, a partir disso, então, a gente tem que a nossa energia livre de Helmholtz, que é uma função de T e Vzinho, vai ser igual ao quê? Vamos lá. Aí a gente tem que multiplicar por menos beta, ou seja, por menos KT. Por menos 1 sobre beta, perdão, que é a mesma coisa que multiplicar por menos KT. Então, vai ficar menos KT, desse termo que é o 1 daqui, menos 3 meios de KT LN de 2PiM sobre beta, ou seja, 2PiMKT, 2PiMKT, menos KT LN de Vzinho. E agora que eu fui parar para pensar, não tem esse N daqui, coloquei a mais, enfim, porque eu já estou multiplicando aqui pelo 1 sobre N, então ele vai cortar. Ok? E agora, menos 2PiKT dividido por Vzinho integral de R² VRDR. Ok? Agora perceba, se não tivesse interação, esse termo aqui não existiria. Se esse termo não existisse, significa que a gente recupera o gás ideal. Então, essa daqui é a parcela de correção termodinâmica para o nosso gás com partículas interagentes com baixas interações. Agora, dado isso aqui, a gente quer saber quanto é que vale o nosso PV igual a NKT. Ok? O nosso PVzinho é igual a K vezes T. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que pegar a nossa equação de estado. Ok? Se vocês forem lembrar, quanto é que vale o nosso DFzinho, em termos termodinâmicos? Ele vale menos S DT, menos P DVzinho. Ok? Menos S DT, menos P DVzinho. Isso significa o quê? Significa que a pressão, ela vai ser menos derivada do Fzinho, da nossa energia livre de Helmholtz. Tem que pegar a derivada desse cara com relação ao volumezinho, mantendo a temperatura constante. Quanto é que vai ser esse cara daqui? Bom, vamos lá. Com relação ao Vzinho, só tem esse termo e esse termo daqui. O primeiro termo vai ficar menos com menos, vai dar mais. Vai ficar aqui. KT derivada de LN vai dar Vzinho, que é a nossa parcela PV igual a NKT. Agora PVzinho é igual a KT. Agora vai ter menos com esse menos aqui, vai dar mais. Mais. Vai aparecer o quê? O nosso 2πKT, vai continuar, 2πKT, integral de R2, F de Rzinho, DR, derivada de 1 sobre V com relação a V. Isso aí vai dar menos 1 sobre V quadrado. Então aqui vai aparecer um sinal de menos, vai aparecer V quadrado. Olha só, um segundo termo da expansão do virial, que é de fato a primeira correção que a gente esperaria do nosso gás ideal. Então olha só, o que a gente acabou de pegar foi que P sobre KT vai ser igual o quê? A1 sobre Vzinho menos 2π dividido por Vzinho integral de R2, F de R, DR. Se vocês forem pegar a nossa expansão do virial, eu escrevo esse termo como sendo A sobre V2. Então significa que o nosso coeficiente do virial, ele vai ser igual o quê? Ele vai ser igual a menos 2π integral de R2, F de R, então a nossa correção para um gás com interações vai ser, opa, aqui faltou 2, vai ser exatamente acrescentar um termo proporcional a 1 sobre V2. Então é assim que a gente faz para poder tratar o nosso primeiro passo para poder tratar um gás com interações. Vou até quadricular isso daqui, porque esse aqui é o nosso resultado principal dessa nossa aula. Dado esse nosso resultado, vamos comparar com a primeira correção do ponto de vista histórico que foi feita do gás ideal, que foi exatamente a partir da equação de Van der Waals. Equação de Van Der Waals. O Van der Waals chegou numa equação fenomenológica, uma equação do tipo PV igual a NKT para um gás real. Ele fez diversas medições e viu o quanto desviava de PV igual a NKT e tentou chegar numa expressão que simbolizasse o comportamento dos gás. A expressão que o Van der Waals chegou foi de que P mais A sobre Vzinho ao quadrado que multiplica V menos B é igual a KT. Ou seja, é um PV igual a KT, um PVzinho igual a KT com essas correções aqui para a pressão e exatamente para o volume. Como é que o Van der Waals interpretou? Lembrando, o Van der Waals chegou nisso de forma fenomenológica. Mas como é que ele interpretou esses parâmetros A e B que são tabelados experimentalmente? Ele interpretou esse parâmetro B daqui a partir da impenetrabilidade da matéria. Essa impenetrabilidade da matéria é exatamente aquela ideia de que você não consegue pegar duas partículas e colocar uma em cima da outra. Uma não consegue penetrar a outra. Se vocês forem pensar inclusive no momento em que apareceu a equação de Van der Waals o próprio Van der Waals ele considerava isso levando em conta cada partícula como sendo um caroço duro a partícula como sendo bolinhas de forma que uma bolinha o máximo que ela pode fazer é encostar em uma distância igual ao raio uma da outra mas ela não pode entrar. Então esse B está relacionado com isso como se o volume acessível à partícula fosse o volume todo retirando o volume da partícula seria algo dessa forma como sendo um volume inacessível pelo fato da matéria ser impenetrável. Agora esse segundo termo que afeta diretamente na pressão está associado com a interação entre as partículas no caso como aqui é positivo está relacionado a uma interação atrativa entre as partículas. Uma forma qualitativa da gente entender por que esse sinal de mais está relacionado com uma força atrativa e não repulsiva por exemplo é o seguinte vamos reescrever essa equação daqui a gente consegue escrever ela como sendo P é igual a KT dividido por V menos B menos A sobre V quadrado certo? Só passamos para o outro lado o que a gente está falando é o seguinte se não tivesse essa parcela a pressão seria só esse termo você acrescentar esse termo A faz com que você reduz a pressão e é o que a gente espera quando a gente tem interações atrativas porque pensa o seguinte se não tivesse interação atrativa as partículas iam se chocar com uma certa frequência exatamente no entorno do seu volume se você coloca uma força atrativa você faz com que elas queiram tentar permanecer mais juntas e isso acaba gerando claro uma redução da pressão como mostra essa expressão daqui mais uma vez enfatizando essa expressão foi obtida de forma fenomenológica de maneira que existem diversas tabelas você consegue encontrar na internet facilmente tabelando os valores de A e B para diversos gases que aparecem N2 H2 O2 e por aí vai ok? agora esse nosso modelinho olha só que interessante esse nosso modelinho ele nos permite calcular esses valores A e B de maneira teórica porque é claro de maneira fenomenológica é só você fazer é só você calcular mantém coloca vários valores de temperatura aí você mede pressão e volume e vê qual que é a melhor curva que fita os seus pontos no grafo agora esse nosso problema aqui nos permite falar quanto é que vale A e B de maneira teórica pelo seguinte essa expressão daqui a gente consegue expandi-la em potências de 1 sobre V esse termo daqui ele consegue ser expandido só para a gente poder expandir de uma maneira mais agradável vamos passar o KT dividindo então vai ficar P sobre KT vai ser igual a 1 sobre V menos B menos A que divide KT V quadrado a gente pode expandir esse cara daqui em potências de 1 sobre V seria pegar uma série de Lohan associada para quem já fez variável complexa já viu isso mas enfim é realmente escrever esse cara daqui em potências de 1 sobre V é bem simples esse cara daqui pode ser escrito como sendo 1 sobre V a mesma ideia de série de Taylor série de Frobenius e por aí vai e aqui vai ficar B menos A sobre KT que multiplica 1 sobre V quadrado enfim aqui é uma série então mais B quadrado 1 sobre V3 mais por aí vai se as nossas interações são pequenas como a gente modelou a equação de Van der Waals basta a gente pegar esses dois primeiros termos e esse cara daqui a gente sabe quanto é que vale a gente mostrou lá esse B menos A sobre KT ele tem que ser igual a quê? ele tem que ser igual a menos 2π integral de R2 F de R DR então perceba a partir de um modelo de interação a gente consegue prever quanto é que vão ser os coeficientes para que a gente possa fazer uma conta só para mostrar como é que a gente faz para poder calcular esses coeficientes a partir desse nosso modelinho teórico construído por um gás real com pequenas interações vamos supor aqui o modelo o primeiro modelo de interação pensado para partículas que é o modelo do caroço duro com uma aproximação com uma com a atração para pequenas distâncias com uma pequena aproximação para pequenas distâncias então se eu quisesse pegar um potencial F de R V de R perdão seria dessa forma daqui eu vou supor dessa maneira daqui está aqui de um caroço duro e também é um potencial bem simples para a gente poder fazer um modelinho então perceba ele tem uma parte atrativa pequena eu vou supor que essa parte atrativa ela começa a aparecer para distâncias que são entre no caso entre o raio da partícula que eu vou chamar de R0 e 2R0 então eu vou supor aqui R0 porque a partícula é um caroço duro não dá para penetrar ela e vamos supor que é a T2R0 mas aqui pode mudar de modelo para modelo e vamos supor que esse cara daqui tem um potencial que eu vou chamar de menos V0 ok e enfim dado esse potencial daqui como é que vai ficar essa nossa conta bom esse cara daqui vai ficar menos 2π integral de R2 aí claro que a gente tem que voltar exponencial de menos beta V menos 1 ok menos 1 de R sendo que o V é exatamente essa expressão que eu acabei de colocar aqui ok enfim isso é só conta eu vou simplesmente colocar os resultados ok eu vou colocar os resultados só para que a gente possa ver exatamente como é que ficam os coeficientes só para que a gente possa entender como é que a gente vai calcular na prática a partir de um modelo a partir de um potencial escolhido se vocês fizerem essa conta daqui vocês vão chegar em 2π sobre 3 R0 ao cubo claro porque aqui vai de R0 até 2R0 ok menos 14 sobre 3 π R0 ao cubo exponencial de beta V0 menos 1 ok agora olha só se eu estou supondo uma interação pequena ou seja com esse V0 também bem pequeno eu posso escrever essa exponencial como sendo 1 mais beta V0 ok simplesmente expandindo esse cara ok e aqui no caso esse 1 vai cortar com esse menos 1 e aí no final de contas a gente vai chegar em 2π sobre 3 R0 ao cubo menos aqui perdão menos vai ficar 14 terços de π R0 ao cubo e aqui vai aparecer um dividido por KT vezes V0 então V0 e aqui tudo sobre KT ok eu até vou colocar aqui 1 sobre KT esse cara daqui foi o que a gente obteve o coeficiente da expansão do virial agora esse cara daqui vale quanto ele vale B menos A sobre KT agora por uma simples inspeção do lado esquerdo e do lado direito a gente percebe que os coeficientes da equação de Van der Waals para isso o nosso modelo de um potencial caroço duro com pequenas atrações a pequenas distâncias vai ser o que vai ser igual a 14 π sobre 3 R0 ao cubo enquanto que é o termo relacionado à força a parte atrativa e a parte relacionada à impenetrabilidade da matéria vai ser igual a 2π sobre 3 R0 ao cubo ou seja além de dar claro para a gente poder fazer as nossas medições experimentais para a gente poder pegar os valores de fato a partir do laboratório o nosso modelinho aqui de mostrar como é que fica a função de partição e tudo calcular o limite termodinâmico nos permite também calcular na marra na mão quanto é que vão ser esses coeficientes da equação de Van der Waals enfim por conta disso encerro essa nossa aula porque meu grande objetivo era mostrar isso era mostrar como é que a gente fazer para poder fazer a descrição de um gás real com as partículas interagindo claro isso é um modelo muito resumido mas já deu para ver que o modelo resumido ainda sim é bem extenso enfim espero que tenha ficado claro eu não divaguei tanto aqui sobre a equação de Van der Waals dá para falar muita coisa legal sobre a equação de Van der Waals transição de fase por aí vai mas eu preferi não abordar muito porque meu objetivo aqui é mais trabalhar com correções do gás ideal e não trabalhar exatamente com as transições de fase envolvendo gases exatamente um gás real dado por Van der Waals até porque tem correção de max enfim para transição de fase é muito rica mas é necessário um curso com uma premissa maior do que eu estou querendo passar aqui para poder abordar tudo mas enfim dado isso encerramos portanto essa nossa aula esse nosso quarto tópico de gás ideal no formalismo canônico na prática se você for dar uma olhada tem outros vídeos além depois desse nessa nossa quarta aula mas é porque são vídeos que eu resolvo alguns exemplos resolvo algumas questões dos salinos e tudo alguns exemplos com esse contexto de gás ideal no formalismo canônico e no caso são vídeos voltados somente para o clube de membros então se você é membro você ainda tem alguns vídeos de exemplo para poder aumentar a formação mas como são vídeos de bônus estão só para o clube de membros então se você não é membro e quiser ver os vídeos é só fazer parte do clube de membros enfim que você consegue acessar eles uma boa consegue ver essa parte para poder complementar sua formação ver mais exemplos calculados e se você está vendo o vídeo e não é membro e também não quer ser membro então eu te espero no próximo tópico que vai ser do ensambo das pressões e do ensambo o grande canônico e aí e aí e aí